Bora começar mais um vlog aqui nesse canal, galera E esse vlog é o meu vlog Dia do meu aniversário Então vem acompanhar junto comigo Todas as emoções, tudo o que vai rolar nesse dia Eu tô começando agora, dia 19 ainda São meia-noite e cinquenta e oito Meia-noite não, são onze e cinquenta e oito Daqui dois minutinhos vira pro dia vinte Que é o meu dia E eu resolvi vlogar e dividir um pouquinho do meu dia com vocês Não temos grandes expectativas De grandes emoções, coisas pra fazer Mas vamos passar o dia junto comigo E pronto, meia-noite Oficialmente meu dia Bem-vindos, vinte e nove anos E bem-vindo você, vem passar o meu dia comigo E o primeiro sintoma Da velhice, qual é? Dormir com as galinhas, né? Se bem que eu nem tô indo deitar tão cedo assim Já é meia-noite e meia Eu terminei de fazer as coisas que eu tive que fazer no computador Deixei o vídeo subindo Vou colocar um filminho E puxar o ronco Daqui a pouco eu volto Bom dia Bom, antes de mais nada Vou começar vendo as mensagenzinhas aqui no meu telefone, né? Acabei de acordar De preguiçinha Mas bora lá Agora postar fotinho no Insta, né? Porque tem que olhar uma fotinho logo cedo Bom dia Bom dia Você veio dar parabéns, papai Veio dar parabéns, papai É É, filhinho Hein, meu amor Bom, primeira tarefa do dia É dar um jeito nesse cabelo da chucheta E nessa cara, né? Tá gravando? Oi, gente! Olha quem tá falando comigo Palhaça Palhaça Tá pouca saudade, né, migs? Dando aquela conferida nos recadinhos lá do Insta Quanto amor, gente Vocês são demais Postei fotinho Tem um monte de comentário Prontinho Acabei de me arrumar Coloquei meu óculos novo Que eu ganhei ontem da Chilli Beans Achei maravilhoso esses óculos, gente O que vocês acharam? E vou lá almoçar com a Honey, então Vamos com a gente? Você não vai, não Você vai ficar aqui É É, a gente vai papar Mas a gente já volta, tá bom? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês Fazer aniversário no final do ano É o demônio A gente ia na roça Que é onde a gente sempre almoça Que é uma delícia Tava fechado pra festa Aí agora a gente resolveu Ir almoçar pro lado de cá Tá um trânsito, né, Bem? Pra voltar depois Vocês não tem noção Ai, ai, por que, Deus? Por que que eu resolvi nascer um mês antes? Porque além disso tem essa Foi escolha, né? Indireta, mas foi Eu podia ter nascido daqui um mês Mas não, quis nascer hoje, né? Fazer o quê? E aí, Rain Olha o trânsito que tá do outro lado Meu Deus do céu, Rain Gente, se liga o trânsito Que está pra voltar depois Bom, a gente vai encher a barriguinha, né? Porque a melhor coisa de fazer aniversário é o quê? Poder comer tudo que quer Poder beber tudo que quer Mas eu meio limpo e faço parte tudo a mousa fitness ela né só salada palhaça diz ela que vai beber para comemorar o meu aniversário que eu tô bebendo que coca-cola saúde tias cadê o brinde amém alguém de segundo round pois é estamos aqui mesmo caraca dá um pouco aqui quantas colheres que são para comer seu docinho ainda não vai nem focar mas é muito bom tudo bom comidos muito bem comido por sinal é agora do trânsito ninguém merece embora né gado gente arrasaram meu lugar predileto para passar o aniversário cemitério acho que aqui corta caminho para cortar o trânsito tão onde dentro do cemitério tem uma alma que mais ainda bem ainda bem se tiver alguma ave maria o portaria 2 amém jesus cheguei em casa finalmente agora dá uma relaxada uma descansadinha responder um pouquinho de comentário do fez todos os recados de feliz aniversário e me arrumar que mais tarde ter uma gravação com sbt e depois encontrar davi e maicon todo mundo aliás maicon vai passar aqui porque ele também vai gravar e aí depois a gente provavelmente vai ser para tomar alguma coisa mais pronto também um banho são agora preciso arrumar esse cabelo que faz muito tempo que eu não arrumo meu cabelo então hoje vou tentar arrumar ele e tá bem grande então não sei como vai ser essa tarefa mas vamos tentar você cá ele agora vamos ver como vai ser tô aqui maquiando e tá um calor que vocês não tem noção então eu tô torcendo para que o negócio dure porque olha não tá fácil hoje tá muito quente então vamos lá né tô postando no stories os produtos que eu tô usando mas o primeiro zinho de por festa da benefício que é mara eu não sei que base eu quero usar não sei que coisa eu sei que eu vou usar prolonguei que eu tenho certeza que vai durar até o final da night né tá aqui ó prolonguei da mac mas base não sei ainda enfim vou terminar de me arrumar aqui já volto e estou pronto car que nem iluminador não é a melhor coisa para tv mas como depois a gente vai para boates falei vou dar uma passadinha de iluminador a mais né não deveria mas vamos que vamos e esperar mais que eu chegar que vai passar aqui para me pegar porque a gente vai gravar junto e aí depois a gente vai para a balada e vocês vão junto é a câmera também capenga o tripé provavelmente não vai poder entrar na balada mas enfim a gente vai dar um jeito tá vocês vão tá olha como a gente é maravilhosa já chegamos causando sem um pedágio né vocês têm dinheiro que a gente não tem um real custa dois reais de verdade galera não tem não tem ninguém tem aceito o corpinho de pagamento é a única coisa que eu tenho eu queria dar chiclete para 15 eu achei dois cêntimos na minha carteira tudo que eu tinha nossa não tenho nada não deu nada agora tem que preencher uma declaração para pagar depois dois reais e tem que vir aqui pagar aí só posso fazer porque toda hora eu passo aqui maravilhoso bem-vindo amigo bem-vindo fica não é esse essa pessoa que me hoje eu fui parar no cemitério no meu aniversário agora eu tô parado no pedágio indo pra onde miga uma gravação do sbp mas tudo bem final da noite vai ter drinks morris calma a gente chega lá vocês acreditam que escalaram no pra trabalhar pra gravar no cara mas eu tava tão assim tipo não vou fazer nada que eu falei ok vamos tô fazendo nada eu vou comer hambúrguer quando ela me falou na real falei mano como assim aniversário dele ele aceitou comer hambúrguer né fazer nada mesmo comer hambúrguer depois a gente vai beber na baiate pra cantina a tradição da famílha quarta plena gente batida aqui o canal do lou que é o seguinte o maicon já devem saber aí pelos vídeos que ele já fez antes desse aqui armou pro aniversário surpresa ele tá trazendo o lou pra cá a gente tá numa hambúrgueria então tá com o maicon agora achando que vai participar de uma gravação e tal super acreditando e a gente tá aqui na hambúrgueria começaram a chegar ó amanhã chegou o leandro e o davi chegou no seu ditado pessoal galera tá chegando ainda vai chegar mais gente porque ainda vai chegar mais gente e ele tá super achando que tá vindo pra uma gravação do sbp então eu vou tomar a reação dele quando ele chegar pra mim ó né o o Eu tenho a gravação, mas depois eu me arrumasse, eu tirei uma foto, eu falei, tipo, eu tenho peça, né, e até agora eu tenho peça, hein? Pior fui eu, né? Pior fui eu. E o parabéns pra vocês, né? A gente manda mensagem, eu tenho um pano comigo, é uma gravação, eu quero receber, então eu vou me arruinar, então eu vou me arruinar, porque eu assisti, falei, não dá, foi recorre no casa. Hello! Chegamos, oi, pessoal. Oi! Depois de ficar preso no pedágio... Dois reais, gente. Finalmente chegamos. Vai ter batata? Vai ter batata, vai ter hambúrguer... Eu amo sua batata, gente, melhor batata. Milkshake, tem que tomar milkshake hoje. Eu não tô vindo milkshake, posso trocar por cerveja? É gordíssima. Posso trocar minha parte por drinks? Tô na vibe Valadão ainda. Feito, feito. Tô na vibe Valadão ainda. Cadê Valadão? Cadê? Cadê? Vem Valadão, vem Valadão. Vem Valadão. Tô morta. Tô morta. Tô morta. Falhaça. Falhaça. Obrigado, amigo. Todo mundo veio. Gente, a minha mãe tá aqui. Eu saí de casa, fui me arrumar, daí eu falei... Minha mãe sumiu, eu falei... Ué, deve estar na Tereza. Mas aí eu tava tipo conversando com o Marco, ia mandar mensagem pra Dani, que por sinal também está aqui. E aliás, todo mundo tá aqui. Fabiana tá aqui. Ficou morta. Ficou morta. Bom, vamos beber... Me dá um drink, pelo amor de Deus. Você vai pra Yacht também? Hã? Não? A roupa pra ela é o que menos, né, Mores? Bom, vamos tomar um drink, né? Peraí, deixa eu entender direito o que tá acontecendo. E o povo já tá o quê? Atracado nos hambúrgueres. Até minha menina tá aqui, Mores? Miniena. 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 Como é que é, amiga? Eu fiz uma conversa muito séria com o Michael. Eu conheci um amigo, sou amiga. Por quê? E eu tô muito sensibilizada com a sua situação, sabe? Eu não acho que você deve passar a mirada do ano com essa vida. Igual. E olha que bom, vamos juntar isso com aqueles boletos. Que não tem mesmo. Olha, tem uma lágrima aqui, eu não tô eu. Vai dar. Olha quem vai comer. Como se eu nunca comesse. A CBB não coma. A CBB não coma. Obrigado, pessoal. Obrigado. Blenda, tá mentindo, Blenda? E beba. E beba. A área de luz que vocês ficam sabendo. Ainda bem que o Michael pagou. Olha quantos milkshakes, Mores. Bebentina. A haó, que eu tenho pessoal mesmo. Pra eu diferenciar você. Nós somos aqueles bonitos sites, que eu tenho certeza. Que eu tenho certeza que não queremos fazer uma minha filha pra quem é. E aí. Isso é muita. É brinca! Só pra mim! Só pra mim! Eeeeeee! Voltou, amiga? Voltou, ganhado um pouco! Tá bom! Eeeeeee! Desaposta pro Guades, cadê meu drink? Ela voltou! Vai, toma! É o seu rapaz! O que você quer que eu faça? Oi, gente! Ó! Nós estamos tudo aqui! Deixa eu contar pra vocês! Não mexe a câmera! Aproxima tanto que você vai perder sua boca! Ai, minha buzite, meu! Eu seguro a câmera! Então, gente, ó! O Michael tinha pedido pra eu... Vlogar! Aqui, ó! Eu trouxe! Aí... O que aconteceu? Não lembro! Tava um... Como dizer o meu? Eu tirei o negocinho e fui... Mas não tinha a luz... Tinha! Mas você tá mostrando ela! Tchau, tchau! Agora você vai dar tchau! Pronto! Eu queria filmar, se não fosse... Eu não acho de foco! Não, se não, se não fosse! Foi a mãozinha atrás! Filma passo! Oi, gente! Gente, eu tô sem foco! Comigo tem presente, eu não sei como eu vou ver. É assim que elas estão te vendo. Eu tô sem foco. Esse é o chamado Uber. Me botou aqui dentro. Senhor. Adorei a sinceridade. Oi, migas. Ó. Esse trânsito é gostinho. Tem muito de Juanita. Cuidado. Bati o boate, né? Segunda etapa da comemoração. Eu adorei que esse Uber tem um mês de R$11 no carro. É jabá. É jabá puro. Bom, e eu claramente não filmei nada na boate, acabei esquecendo, mas a gente chegou tomou um combo Mara e aí a gente ficou um pouquinho lá, dançou e tal, e depois já foi pra casa, porque eu tava podre de cansado. Eu só tenho a agradecer essas pessoas incríveis, gente. Primeira festa surpresa da vida e eu caí que nem um pato. Foi muito, 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 muito legal. Obrigado a todo mundo que foi. Michael, Fabi, Dani, minha mãe, Davi, Blê, Peugeot, todo mundo que ajudou a organizar, enfim. Gente, vocês são incríveis. Obrigado, de verdade. Quei muito, 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 muito feliz de estar com vocês nesse dia e ter tido essa surpresa e tudo mais. Foi muito legal. Espero que vocês também tenham gostado de acompanhar um pouquinho do que aconteceu. cair como um pato nessa história de festa surpresa. E é isso. Bem-vindos 29 anos. Que seja um ano muito incrível. Que seja maravilhoso. Enfim, tudo de melhor sempre pra mim e pra todo mundo que tá aí me assistindo também. Obrigado pelo carinho de sempre. Amo vocês. E a gente se encontra amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.